Quem te controla? Hoje, infelizmente, vemos muitas igrejas institucionais com esse modelo de controle. Eles fazem de tudo para controlar você, sua mente, suas decisões. Te reprimem a ponto de fazer você se afastar de tudo e de todos. Mas, na verdade, eles têm o propósito de fazer você simplesmente um débil espiritual. Entenda que esse modelo de liderança funciona como uma pirâmide. Quem está em cima, controla os que estão embaixo. E o pior é quando você não aceita mais ser controlado por esse, você sai, monta sua própria igreja e vai assim controlar outros. O indivíduo passa boa parte da sua vida dentro de um ciclo do qual não consegue se livrar, adquirindo vícios por conquista e se tornando apenas refém dos seus prazeres. E por não se satisfazer, passa a ser prisioneiro e não consegue mais se libertar de um personagem criado por ele. Quanto mais eu vou nessas igrejas, eu vejo o quanto é difícil encontrar Jesus nesses altares da religião. Saiba que é mais fácil encontrar Jesus nos lábios de um publicano sem fama do que de um fariseu famoso que passa o dia inteiro falando de Deus. E por que o teu pastor não fala a verdade sobre o dízimo, campanhas e votos? Saiba que um povo com a mente entenebrecida fica muito mais fácil de controlar. Você tem que decidir a quem você vai servir, ou a Cristo ou a religião. Essa verdade não é minha, essa verdade é do evangelho. Valeu e um forte abraço.